Já foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim, agradeço a Deus, comitou no abasor, desceu Cria de favela que bota o bagulho doido, é o trap Já foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim, agradeço a Deus, comitou no abasor, desceu Cria de favela que bota o bagulho doido, é o trap Já foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim, agradeço a Deus, comitou no abasor, desceu Cria de favela que bota o bagulho doido, é o trap Eu fiz o jogo, eu fiz o jogo, era o trap Já foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim, agradeço a Deus, comitou no abasor, desceu Cria de favela que bota o bagulho doido, é o trap Já foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim, agradeço a Deus, comitou no abasor, desceu Cria de favela que bota o bagulho doido, é o trap Já foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim, agradeço a Deus, comitou no abasor, desceu Cria de favela que bota o bagulho doido, é o trap Caralho, é o queijo das cura, mano, de novo, tapa na cara da concorrência, hein, vilão Cria de favela que bota o bagulho doido, é o trap